Olá pessoal, meu nome é Luiz Lentinho, esse é o meu amigo e estudante Duke. Hoje eu gostaria de demonstrar três golpes de Spider Guard. Mas antes disso eu gostaria de explicar para vocês como o Spider Guard começa e quando. Então, isso é o meu amigo, então, basicamente, até 1970, a única forma de abrir alguém foi de esforçar a mão na mão, ou de uma mão, ou de duas mãos, ok? Então, aqui, a mão na mão, abrir a mão, abrir a mão, um pouco de pessoa, Ele estava fazendo isso, jogando, basicamente dando uma troca de triângulo, ok? Porque até 1970, o Jiu Jitsu foi muito, muito forte para a sua defesa. Então, em 1973, o Brasil Jiu Jitsu criou a primeira federação, a primeira federação oficial, ok? E o primeiro torno oficial em Rio de Janeiro. Depois disso, a guarda começou a evoluir muito. Então, depois disso, as pessoas começaram a perceber que se eu fornecer a sua defesa, a pessoa vai subir a mão e passar a minha guarda, ok? Então, o que a pessoa começa a fazer? É segurar as duas defesas. Eu ainda abro a guarda assim, mas agora, eu tive a necessidade de colocar a minha defesa. Essa é a hora que começou, a guarda vai abrir a guarda. Ok? Então, agora, a minha ideia é passar a mão e passar a guarda. Então, entre 1973 e 1980, a guarda aberta foi criada. E depois disso, a espida guarda. Então, basicamente, no começo, a espida guarda era apenas para se defender contra alguém grande e grande. Ok? Então, normalmente, apenas pequenas pessoas estavam jogando guarda. Ou eles não sabem o jogo para colocar alguém abaixo. Ou eles são tão pequenos, ok? E quando uma grande pessoa colocou eles abaixo, é quando eles precisavam jogar guarda. Então, a guarda aberta foi fácil abrir. E então, eles começaram a jogar com a guarda aberta aberta. Então, a guarda aberta 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 aberta. Então, a guarda aberta 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 e a espida guarda. Aträpidista em 1990 até 2000, eu acho que em 1996, Roberto Correira desenvolveram um golpe via. Então, e essa é a sequência de guarda aberta 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 a espida. E então a espida indica a blaster que chegaram em laterais. Ok? Então, Bela Riva e depois um golpe via away. Então, para mim, na minha perspectiva de jogador, se eu quiser pegar um jogador de alguém, eu vou fechar o jogador. A razão que eu faço é porque ele tem todos esses passos antes de ele ficar fechado ao meu lado de cima. Se você pegar o jogador e ir para o meio do jogador, basicamente, no princípio de Jiu Jitsu, essa é a última chance que você tem. Se eu passar, você não tem nenhum jogador mais. Então, vamos começar a mostrar a técnica. Então, aqui, uma vez que eu tenho um jogador, eu tenho um pouco de vídeos falando sobre isso. Eu sempre gosto de guardar as leves. A razão que eu gosto de guardar as leves é porque, se o meu back está flat, meu knee está ficando. Se ele abrir o meu jogador, ele vai começar a puxar. E uma boa maneira de manter alguém no jogador, se ele abrir, ele vai estar usando a frente. Daqui, eu passo na mão, ok? Isso é quando você tem um jogador aberto. Então, aqui, se eu estou segurando as leves, ele abrir o meu jogador. A primeira coisa que eu preciso fazer é que não deixe ele tocar o meu lado na terra. Então, aqui, eu passo na mão, 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 eu passo na mão. Agora, eu tenho um jogador aberto, ok? Eu passo na mão, ok? Então, eu posso manter ele fora da minha mão. Agora, se eu quiser fazer o jogador aberto, eu vou mover o meu hip, despegar o seu bicep e colocar o seu elbow na cima. Ok? De agora, tenta trazer o seu elbow abaixo, ele não pode. Ok? Então, voltando, por favor. Se o meu hip está aqui, vai, ele pode ir. Então, vamos lá. Então, você vê, galera, esse pequeno movimento aqui vai fazer um grande diferença. Vamos lá? Não tem jeito. Então, agora, se o hip vai levar o seu bicep em frente, vai ser muito fácil para eu levar ele abaixo. Então, voltando, por favor. Então, ele não vai, ele vai manter o seu bicep em frente. Ok? Essa vai ser a correta reação para ele. Então, aqui, galera. Esse bicep é ainda mais de distância. Ok? Mas, agora, eu preciso tirar o seu bicep, porque eu preciso ir em frente. Porque o hip don't will drive em frente, eu preciso mover o meu corpo aberto. Muito bem. Esse é, basicamente, um dos primeiros sujeitos do Spy the Guy. O segundo, ele tem a necessidade de se proteger, para não ter sujeitos. Para se levantar. Assim que ele se levantar, eu não tenho esse bicep em frente. Ok? É quando o leg drag funciona muito bem aqui. Porque, quando ele se levantar, se meu corpo se enfrenta para o seu corpo, ele pode fazer o leg drag. Vai, por favor. Pum! Ele se levanta. Isso acontece muito. Ok? Então, ele ainda vai pegar o bicep em frente. Agora, se nãoawan esse bicep, eu vou cruzar o meu bicep. Porque ele precisa chegar a esse lado. Eu vou cruzar o meu bicep. E aí, eu vou rouxar o seu bicep. Tentei vir o seu bicep e faça o lato de pé. E quando eu faço o bicep em frente. Ele não pode ir. Então, eu controlo o bicep. Ok? Agora, eu vou trazer o meu bicep em frente. E, depois, puxar essa direção. Puxa. E o bicep vai chegar ao meu bicep. A terceira opção. Então, isso é como a guarda começa a evoluir, ok? A guarda nunca vai evoluir, a guarda, você tem muita coisa que aprende com a guarda. Então, novamente, ele está se levantando, eu tenho isso, ok? Eu estou na mesma posição, mas agora eu estou indo indo para a frente, o que ele vai fazer? Muitas pessoas pegam a guarda nessa posição, o que eles começaram a fazer é colocar o peso em volta. Então, agora eu posso lutar muito, ok? Ele está muito pesado. Eu vou usar o meu dedo na terra, o mesmo tamanho do meu dedo na terra, o dedo na terra, eu vou pegar o seu corpo, para que eu possa pegar o meu corpo da terra, para que eu possa ir para ele. Quando eu chegar aqui, se eu colocar o peso em volta, não importa, eu estaria capaz de subir. Agora, com esse dedo, se ele mantém o peso em volta, eu vou pegar o seu oque. Agora, isso é quando eu tenho outro detalhe. Se eu pôr esse oque em frente, ele vai ser muito pesado. Eu vou pôr para essa direção, e depois, no interior, eu vou pôr. É quando eu posso pôr o meu inimigo. Então, aqui, galera, você tem três opções para pôr o seu inimigo, ok? Eu espero que vocês entendam, galera, a linha da guarda, ok? Closed guard, open, spider, de la riva, half guard, e aí, entre esses guardas, Esses guardas tradicionais, existem hoje, como o Bidimbolo, o Lasso, o Lapel, ok? Então, as pessoas ainda gostam de criar, e guardas nunca pararam de crescer. Ok, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de se inscrever, e deixem um comentário, ok? Deixe-me saber o que vocês acham do vídeo. Obrigada, tchau!